Bom dia, fala o Irá. Bom dia, bom dia pessoal. A gente veio aqui descarregar lixo? É, os restos de obras. Restos de obras, aqui é a Lake Nona. Aqui funciona assim, é, você entra com o carro aqui, olha, que bacana. Olá, bom dia. O tráque é, ah, glass, cabinets, e restos de obras construções. E qual é o seu número de telefone? U-I-R-E Pinto P-I-N-T-O E qual é o seu número de telefone? 407-285-9592 Aí agora aqui eles vão pesar o trunk E vai dar, por exemplo, 5 toneladas Na volta pesa de novo A diferença que der é o que paga Obrigado Onde está essa zona? Não tem uma na sua esquerda, me desculpe Deixe-se sair, ok? Lá está queimando O Irã falou que aqui é a cidade do lixão Aqui o complexo é gigante Todo mundo que vem aqui já descarregou Você pode descarregar qualquer tipo de lixo, né? Reciclado, sem ser reciclado Ou de aterro Químico Cada um tem suas zonas Então aqui é uma cidade Você pega para as zonas A gente vai para a zona 2 Essa aqui, ó Que é a do Pequenas Coisas E eles reciclam É só caminhão de lixo, ó É Caminhão de lixo da cidade De construção e tudo Aí vai entrar na fila aqui, ó E aí E aí E aí A gente vai dividir com ele Vamos dar uma pausa aqui E aí Olha lá Olha lá o cara, ó Ele está trazendo uma seca Uma limpinha, ó Ele deixa ali Que essa já voltou Tá vendo, ó Essa já voltou Olha só Quanta coisa Indo pro lixo, ó Indo pro lixo, ó Ele vai deixar aquela lá Aí ele vai vir E vai levar embora essa aqui, ó Tem que pegar o cheiro ali É É Você viu? Olha que legal Então É É É É É É Não é só construção não É tudo Às vezes você Está fazendo a limpeza Na sua casa Você vem aqui E você joga tudo aqui, ó Olha Aí daqui a pouco ele volta, ele pega, limpa e coloca aqui A parte boa de jogar o lixo é que as vezes, olha o tamanho Como você quer que vai assar? Ropa, não quebrou! Essa é a resistência, deve ser temperada Quer dizer, deve não ser temperada Ele não quebrou, né Galá? Não Ria ainda Agora encostou o truck aqui Agora ele vai pesar Lembra, tinha o peso na entrada, que era o peso com entulho Agora tem o peso do final, que é o peso sem entulho Essa é a diferença Olha ali, olha a balança, 8 mil libros 8 mil libros Que dá mais ou menos 4 toneladas, né? 4 mil quilos A gente ainda não marcou quando a gente chegou, né? Tem nem papel 8.840 Hello Legal Isso é 8.840 Então foi 840 libras de chegada de entulho Que dá mais ou menos uns 420 quilos Ok E olha, não pare Não pare O dia inteiro É impressionante Precisa E aí Vamos mostrar uma notinha Mostra aí, quanto foi 11 dólares 11 dólares Então O Ira vendeu o entulho dele por 11 dólares Na verdade ele pagou O Ira pagou 11 dólares Para deixar o entulho aqui Eu não consigo ver quantos quilos foram aqui Mas enfim, olha lá Meia tonelada De coisa que trouxe aqui de entulho O Ira pagou 11 dólares e 51 Para poder deixar aí É, não é, país civilizado, né? Se a gente tivesse alugado um dumpster Ia ficar quanto? Que custaria 300 dólares O dumpster ficaria 3 dias E a gente conseguiria colocar nele 2 toneladas E aqui a gente colocou 1 quarto de tonelada E ficou em 11 Tudo bem, teve o trabalho da gente Vim aqui tudo, mas Muito mais economia É, e aqui agora Vamos lá Olha, Orange County E aqui ele sai do mesmo E aí vai Isso aí ó Isso é América Tchau 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 Tchau